Ao te ver logo percebo, o que existe não é paixão, tu me deste um beijardente, no N de minha mão. Isso é o amor, um segredo, um mistério, um sonho que não acabou. Teu olhar me enxerga pelo caminho, em que tu sei que aparece. Eu me perco em tuas mentiras de amor. Gosto de ver, por dependência das estrelas, E te sentir na brisa fria, o teu calor. Hoje eu me negrei, que quando te amei, Nunca vou viver, o que entre nós se passou. Loucuras, fantasias, sonhos, tudo ficou. Tudo tá eternizado, num passeio à beira-mar. Nas pegadas da areia, nosso amor não vai acabar. Desse sonho eu jamais quero acordar. Nas pegadas da areia, nosso amor não vai acabar. Amém